Ok, bom, vamos dar alguns minutinhos. Vamos ver o que mais vai poder entrar hoje. Eu me atrasei, estava com questões aqui. Depois eu conto. É muito frio por aí, Lígia? Está cansando? Muito frio. Uma boa noite. Preocupada com os dados aí que vem de passo fundo, não é? Aí a pandemia está mais forte. Sim, consequentemente, eu não tenho saído. Realmente, eu não tenho visto hoje se ainda está aumentando, se está estável, se está começando a cair os novos casos. Mas realmente, não é? Não, não, aumentou, aumentou. Aumentou. Aumentou ainda. Aumentou, sim. Uau. Uau. Aumentou. É. Aumentou. É. E, infelizmente, o presidente do país que dá um lindo exemplo. É verdade. Dá um modelo justamente para matar todo mundo. Então, sei lá. Então, sei lá. Então, isso não vai passar muito rápido, não. Não desse jeito. Não desse jeito. Não desse jeito. Então, vamos ter que nos preparar para um... Não, sei lá. É. É. Vamos obedecendo as normas, não é? De segurança. É. Não. Porque mesmo aqui, né? Que estão forçando a abrir a economia e blá, 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 né? Não. Mesmo assim. Quem puder continuar em casa, fica em casa e fica o papo. Até que veio efetivamente que os números caíram, caíram bem e já se passou por duas semanas com estabilidade. Né? Porque mesmo a China está tendo, com todas as restrições e cuidados que eles tomaram, mas estão tendo uma segunda onda. Sim. E as crianças também dizem que o vírus é mutante e que agora está pegando as crianças. Exatamente. Exatamente. Não. E eu duvido que vão conseguir desenvolver uma vacina porque ele faz mutações demais. Sim. É. Já é difícil para gripe comum, né? Porque vai fazendo mutação todo ano, todo ciclo, né? Mas esse coronavírus, né? Ele faz mutação de um dia para o outro. Ele é ligeirinho. É. Né? Ele é ligeirinho. Ele é ligeirinho. É. Que a última notícia que eu vi é que tinha pelo menos três variantes já circulando, né? Então, com essa taxa de mutação e já com três versões circulando, então não. Como é que vão fazer vacina? Né? Então, sei lá. No fundo, fundo, parece que todos nós vamos acabar pegando. Sim. É o que eles dizem, né? Só que eles querem que nem todos peguem ao mesmo tempo. E aí fica muito difícil. Isso. Né? E para nós que pela idade, ou seja o que for, que for categoria de risco também, é de fazer de tudo para aumentar a imunidade, né? Isso. Né? Muito vitamina D, muito sol, muito vitamina C, né? Todos, né? São várias medidas que cada um pode tomar para melhorar o sistema imunológico, né? Tem pessoas... É, vamos nos protegendo. Tudo aquilo que podemos e que sabemos. É isso, né? Então, começando a me passar sugestões em termos de homeopatia, né? Então, vamos procurar fazer de tudo, né? Mas sei lá, né? Como isso vai mudar o comportamento social, sei lá, né? As relações humanas têm que mudar, né? Como? As relações humanas têm que mudar. Sim, sim. Entre as pessoas, as relações têm que mudar. É. É. Importante. Né? 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 Mas... Bom, deixa eu ver. Eu já dei uns... uns... sete minutos. Yako Rosan tá com coisas da faculdade. Então... Quem mais vai participar, então? É, não sei. Tá? Então, vamos começar, né? Porque também, como eu tô gravando e depois eu faço a conversão e coloco disponível no YouTube, né? Então, mesmo só com uma pessoa online, né? Eu posso seguir em frente e falar o que eu pretendia falar, né? Com certeza. Né? Tá bom? Ok. Tá ótimo. Muito bem, tá? Ok. Bom. Então, o que eu queria falar hoje é sobre alunos birrantes. Né? É... Né? Não é o seu caso, Daikensan, mas... É que não é só o aluno birrento, a gente... A gente leva esses ensinamentos pra nossa prática do dia-a-dia. Ah! Pra nossa prática diária, né? Eu acho que todos nós temos... Todos nós temos um lado birrento. É. E aí a gente leva isso pra prática do dia-a-dia. É muito importante. Parabéns. Você acertou, né? Eu não tava nem pensando desse lado, né? Ah, ok? É... É. É... 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 perceber o funcionamento do seu ego, daquela parte da personalidade que se entende como um ser separado, permanente, e quer, no fundo, quer as coisas do jeito que quer. Outras vezes eu chamo de senso de identidade ou de ego condicionado. Porque ego funcional, então o ego no senso freudiano, nós precisamos. Porque é a parte do nosso sistema que faz o contato com o mundo exterior, nos relacionamentos, com os objetos. Então, se essa parte, o ego condicionado, esse senso de identidade, se ele for fraco, fragilizado, ou com a percepção distorcido por causa de traumas, por causa de neurose, ou por causa de psicose, então, todo esse relacionamento entre o eu e o exterior vai estar comprometido. desculpe, eu estou com muito rinite, então, isso afeta o nariz, né? Mas, então, o nosso ego condicionado, como eu já tenho falado muitas vezes, né? O budismo não é para cuidar desse ego condicionado. Então, se tem os traumas, psicoterapia. Psicoterapia ocidental, que sim, é uma excelente contribuição para o mundo. Antes da psicologia ocidental, se usava, vamos dizer, os curandeiros, se tinha muitas pessoas com um certo dom de compreensão, né? De poder ajudar para muitas coisas, mas descoberto, desenvolvimento do trabalho de Freud e os seus seguidores, que depois dividiu em todos, em várias abordagens, realmente, eu acho que tem sido uma contribuição mundial fantástica. E eu acho que esse budismo, essa psicologia ocidental é muito complementar para a psicologia budista. psicologia budista não olha para o desenvolvimento, não olha para os traumas deste vida, os problemas que tivemos com mamãe ou com papai ou com professores na escola, mas se esse está bagunçado, cheio de problemas, a prática no budismo vai ficar prejudicada. Então, eu sempre me preocupo em estar verificando que esse lado prático mundano esteja sendo cuidado também com os meus alunos, para que quando quer pensar na psicologia budista ou quer ser mundi, mundi em treinamento, ou mesmo para ser praticante que quer receber o rakutsu, fazer os votos de orientar sua vida de acordo com os ensinamentos budistas, para que essa prática budista possa estar numa base sólida, numa base o mais saudável possível. Então, quando às vezes eu falo que o budismo na realidade é para a pessoa normalmente neurótica, para que não exista pessoa 100% saudável mentalmente, isso é impossível, porque nós temos as nossas limitações, temos os nossos feridos, então, por mais que a gente possa fazer terapia, sempre vai ter um restinho, um restinho, um restinho, né? Aí se começa a entrar nos considerações de traumas intergeracionais, ou traumas geracionais, então, que vem da família, né? Existem até alguns conceitos que consideram possibilidade de transmissão genética, né? Mas dizem que eu já li artigos que falam que nos netos dos sobreviventes dos campos de concentração alemães, né? Do Holocausto, se percebe marcadores genéticos, como se fosse marcando esse trauma geracional, tá? Eu não sei explicar maiores detalhes, porque não é a minha especialidade, né? Mas, também o psicanálise que eu pratico, que eu faço os atendimentos, a gente também olha para esses transmissão de geração a geração, ou que às vezes pula de geração, pula de uma geração e pega no outro depois, né? Então, toda pessoa que vem para o então, a pessoa normalmente neurótica, né? Então, ele tem as marcas, isso é parte da vida humana, tá? Mas, no ideal que essas marcas não sejam a um nível que prejudica, só que de vez em quando muitas pessoas que procuram um caminho de espiritualidade, parte da motivação pode ser por causa da dor, de traumas que sofreram nesta vida, tá? então, que de certa forma, estão buscando um caminho religioso, um caminho de prática religioso, numa tentativa de solucionar a dor dessas traumas. Isso que não funciona. E mais ainda, essas vezes viram alunos muito mais complicados para o professor lidar. porque de repente qualquer coisa é como se fosse que aperta o botão e lá se tem um aluno entrando num chilique, ou entrando numa birra, ou eu vejo que de repente saiu de todos os grupos, cortou todo o contato de birra. É por isso que eu falo, o aluno birento. Porque de repente me olhou como um monstro e de repente eu não fiz nada. Eu já falei em outros momentos de problemas de transferência. quando transferem aquela pessoa que abusou no passado, joga em cima de mim e de repente qualquer coisa. De repente virou um estímulo e aí vem essa criança birranta que talvez brigue comigo comigo era preferível que brigasse comigo porque se bem briga comigo mas briga discutindo briga cara a cara hoje em dia cara a cara pelo skype pelos meios que temos disponíveis mas não pelo e-mail não pelo chat digitado mas falando mesmo skype ou whatsapp video né porque quando essa pessoa briga comigo por e-mail né geralmente me agride nem me dando direito de defesa porque mesmo que eu mando um e-mail de volta não é a mesma coisa tá discussão na hora né responder na hora é uma coisa eu responder alguns tempos depois de receber um e-mail e geralmente se se eu tô meio o que que foi isto né quando quando eu recebo esse tipo de e-mail né eu não vou responder na hora eu vou digerir eu vou refletir eu vou procurar saber né será que eu errei será que eu realmente fiz alguma coisa antes de tentar responder por e-mail porque não funciona por e-mail discussão não funciona e nem por chat digitado porque a letra preta em cima de uma tela branca ou se a pessoa tá ajustada pro fundo escuro então a letra branca em cima de um fundo escuro não uma discussão só vai piorar só vai piorar porque aquele lado que tá com raiva que tá machucado que tá ofendido ou seja lá o que for só vai interpretar tudo pelo negativo porque não tá centrado não tá centrado então não vai estar vendo lendo raciocinando claramente tá o problema da birra é justamente não tá raciocinando com clareza né e também tem um lado este quando simplesmente sai do grupo corta a conversa desliga some é uma ofensa não sinto muito está ofendendo o outro se eu quero tomar como ofensa e ficar com raiva é assunto meu eu realmente não tô afim de gastar energia me sentindo ofendida ou ficando com raiva tá eu não faço isso mas eu reconheço que foi feito uma ação ofensiva até aí até aí sim eu vou reconhecer né eu simplesmente eu escolho como que eu vou reagir mas reconhecer o fato que foi foi tomada uma atitude ofensiva comigo sim eu reconheço e mais cedo mais tarde tem que ser tratado tem que ser visto se em algum momento se vai recuperar e cuidar de um relacionamento tá e qual parte nossa é que se ofende afinal das contas esse ego condicionado não é a sense da pessoa não é o chamado eu superior de acordo com alguns sistemas de pensamento né não é o bodai sim o nosso mente de buda que todos nós temos não é a nossa sabedoria que se ofende não é a nossa compaixão que se ofende é nosso eu pequenininho né então dependendo do sistema você vai dizer eu e o inferior eu e o pequeno né eu acho que na psicologia budista que eu sou péssimo por lembrar termos mas seria humanas né aquele aspecto que lide com o dia a dia mas que se considera um ser permanente e individual separado né então o que eu gostaria de falar para tudo e qualquer pessoa que estuda budismo agora pratica recebe os preceitos recebe ordenação monástica comigo ou com qualquer outro professor é o seguinte se a prática está para ajudar a perceber e transcender este ego esse eu pequeno mais cedo mais tarde num caminho de prática verdadeiro você vai ficar furioso com o professor você vai se sentir ofendidíssimo ou machucado ao cerne porque vai ser justamente este ego pequeno se mostrando e reclamando do mundo e reclamando apontando o dedo para aquele professor olha quantas vezes eu saia do buximji quando eu estava treinando com a monja coen quantas vezes eu saia bufando de raiva furiosa ou desmontando em choro magoadíssima me sentindo machucado tivesse feito enfiado uma faca no coração mas era ego era o ego pequeno o eu pequeno se ofendendo se machucando chorando os tripos de coração mesmo no mosteiro aí acontece alguma coisa com um colega e pá está furioso e senta essa zen depois e mas mas por que que eu estou ficando com raiva ah mas por que que eu não estou conseguindo aceitar essa pessoa do jeito que ela é ela é daquele jeito ela vai falar daquele jeito tem pessoas que são mais suaves né eu babo mas babo com o jeito que o Yamaroshi tinha de conversar até mesmo para chamar atenção poxa vida né eu queria ter 10% só 10% eu estava né eu estava numa gratidão pela pela eternidade daquele jeito tão suave né no caso dela ah era só ela endurecer um pouquinho a voz e a gente já ficava tremendo nas botas porque aquele pequeno endurecimento da voz a gente já sabia ou ela está com raiva né só que ela não tinha necessidade de arrancar os cabelos fazer histerias né então né mas eu não chego nem aos pés dela né paciência mas aí o aluno que ainda está no começo da caminhada ainda não se conhece direito tem hora que se ofende com qualquer coisa entra na birra sai dos grupos às vezes nunca mais volta eu que tenho um detalhe em termos do budismo quem perde é ela e não o professor eu não estou dizendo que eu sou perfeito porque não sou e os nossos preceitos não exigem que ficamos perfeitos os nossos preceitos querem que nós sejamos realistas fazendo o melhor que podemos como seres humanos para orientar nossas vidas de acordo com os preceitos só isso tá então eu não tenho obrigação de virar santa não de acordo com qualquer sistema de pensamento porque a fantasia de cada um do que seria a professora perfeita é diferente eu nunca vou agradar a todos mas se por algum motivo você recebeu preceitos comigo ou recebeu ordenação comigo para o budismo para o zen isso significa que já houve um relacionamento kármico isso isso é interpretação do sotose você já vem com já veio com um relacionamento kármico e cabe a você estar solucionando essa karma tá às vezes é um karma positivo relacionamento relacionamento tipo de irmãs que pode até trocar de papéis de uma vida para outra então relacionamentos kármicos positivos mas também pode ser um relacionamento que em algum aspecto negativo que vai ter que ser trabalhado e para o sotose quem sempre tem a responsabilidade de se entender com o outro é o júnior então se um aluno briga comigo óbvio eu também tenho responsabilidade de refletir de procurar me melhorar mas quem tem a responsabilidade de fazer as pazes comigo é o aluno gostando ou não é a base em que para o sotose é construído esse relacionamento kármico tá e é assim que funciona nos mosteiros em todo o sistema do zen principalmente o sotose então os únicos horas que isso muda é quando realmente tem abuso por parte do professor abuso principalmente o abuso sexual que infelizmente houve muito nos Estados Unidos de vez em quando até no Japão e às vezes o mau uso das finanças da sangra que seriam as contribuições específicas para a sangra porque se pode ter as contribuições específicas para a manutenção do mundo isso é uma coisa então eu tenho o direito de receber contribuições em meu nome ao ponto que realmente eu reativei o meu o meu pague pague seguro pessoal justamente por isso então a pessoa pode estar contribuindo especificamente para o mundo ou pode estar contribuindo para a associação que tecnicamente seria quem teria obrigação de estar sustentando a casa fazendo as manutenções e sim contribuindo para a sustentação do mundo então a gente tem esses dois caminhos mas eu como monge monja é para eu ser eu do jeito que eu sou fazendo o melhor que eu posso então se eu realmente errei alguma coisa me ajude a entender o que eu errei porque eu garanto que eu não vou chutando as pessoas ou machucando as pessoas intencionalmente propositalmente então se porventura você como praticante praticante em qualquer nível se sentiu machucado comigo então dá o benefício da dúvida primeiro presumir que não foi intencional e se por causa disso você resolve que eu não sirvo mais para você que eu não estou no nível que você exige pelo menos tenha a cortesia de vir conversar comigo em lugar de simplesmente sumir da máfia e se sentando e conversando comigo me trate como ser humano e não como um monstro e não como alguém do seu passado que te machucou te abusou tá e me permite se eu estou achando mas escuta eu não falei nada disso que você entendeu porque as vezes acontece quando estamos lendo mensagens né de chat whatsapp e mail é muito fácil mal interpretar é muito fácil mal interpretar situações tá então um tem o respeito pelo outro né você tem direito sim de expressar a sua mágoa né é uma questão de respeito de realmente chegar e falar eu me magoei com isso 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 mas também uma coisa respeitosa é de ouvir o que que o outro tem a dizer e se ela tá explicando e mostrando mas peraí eu não falei nada disso me explica onde tá a ofensa nisso que eu escrevi porque né às vezes não que tenha acontecido com tanta frequência né mas já houve vezes que a pessoa ficou ofendida sumiu me chutou né e continuou bravo comigo durante dois anos quis trocar de professores mas já tava num nível né por causa do Raksu onde nem todos sabiam mas você já tem relacionamento kármico com uma professora então vai lá resolve o seu caso com ela e já já houve situação onde né levou dois anos sei lá quanto tempo a pessoa resolveu voltar e conversar mas é conversando coração com coração olho no olho e nesse momento em lugar de olhar para a imagem para ver se está posicionado eu vou olhar diretamente para a cama olho no olho coração para coração com compaixão com compaixão tudo se resolve é possível resolver pacificamente e isto é a essência de nossa prática era isso que eu queria falar tem algum comentário alguma partilha como que estamos lhe ouvir atentamente sensei e lhe agradeço muito todas as suas colocações a gente sabe que o ego ele se melindra com muita facilidade e a gente precisa exercitar não é e ter o autocontrole e sentar muito em zazém para que a gente possa compreender aquela reprimenda aquela chamada de atenção aquele momento menos gostoso né isso às vezes nem era chamada de atenção né sim sim continua é aquele momento menos gostoso que nos atinge não é de uma maneira tão sofrida mas isso é necessário isso faz parte da nossa evolução do nosso amadurecimento espiritual sim sim senão é tudo né muito fica muito é uma coisa muito fantasia a gente tem que se conhecer e assim a gente se conhece dessa forma a gente se conhece e vê onde é que estão os nossos pontos fracos sim não adianta a gente ser elogiado não é ser paparicado ser mimado como a senhora já colocou numa outra live isso não nos faz crescer é o que nos faz crescer é justamente aquele momento em que nós temos que parar não é refletir isso isso é muito importante sim isso é muito importante eu acho que parte da questão é que às vezes às vezes nem do ponto de vista da gente nem fiz nada né e de repente aquele pá em resposta percebe que é instantâneo entendeu então a pessoa nem está se dando tempo para refletir não está nem se dando tempo para reler se for um e-mail né está simplesmente recebeu por exemplo um e-mail ou mensagem no whatsapp sei lá o que leu não e já bateu o enter né e é por isso que a gente fala tanto desse pare respire quando sentir raiva nós temos direito de sentir raiva raiva é necessário faz parte mas não nunca 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 agir enquanto estiver com raiva não nunca agir baseado na raiva porque vai dar cacas né se tem tantos crimes que são cometidos justamente na raiva então respirar voltar para o eixo muitas vezes a gente pode receber uma mensagem ofensiva peraí não faça nada por enquanto o mundo não vai desabar porque você esperou 24 horas ou sei lá quanto tempo para digerir para poder para poder responder com calma tá isso e isso faz parte não somente da maturidade espiritual mas a maturidade maturidade como ser humano existem pessoas com 80 anos de idade que ainda estão emocionalmente no nível das crianças de 3 anos de idade tá e simplesmente nunca chegaram a amadurecer emocionalmente tá na época que eu estava dando aulas de inglês eu tinha um aluno que era assim ele né ele ficava frustrado e xingando desculpa o xingamento não é com você mas ele ficava tão frustrado que estava lá soltando palavrões e blá 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 ficou intolerável para mim mesmo que não era comigo mesmo mas eu não sou cesta de lixo eu estar lá nesse ambiente do cara de palavrões porque o cara não sabia lidar com sua frustração né então eu dei duas aulas e depois inventei desculpa que não dava mais então vamos olhar para nós mesmos vamos olhar para a nossa maturidade emocional vamos olhar para os nossos botãozinhos né onde se alguma situação apertou o botão pá né nós ficamos reagindo mais como um robô né em lugar de como adulto ser humano adulto outro comentário acensei bem acensei bem sabe né de uma situação que passei não é num retiro eu paralisei eu paralisei eu paralisei seis anos seis anos digerir aquela situação e conseguir resolvê-la agora em 23 de março exatamente seis anos que eu sentei e fiquei eu paralisei sim eu paralisei sim 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 não consegui me mover responder nada isso 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 mas levou tempo mas agora consegui né né e tem conversar conversei com a pessoa pessoalmente conseguir resolver isso foi muito importante porque como a senhora bem colocou existe um karma que nos une não é sim e enquanto isso não tivesse sido resolvido não era possível iniciar uma um um novo relacionamento com uma outra mestra sim 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 então depois quando a gente possa estar juntos face a face né você me conta mais detalhes desse processo eu vou lhe contar maior detalhes mas eu quis contar isso aí porque outros outros praticantes vão vão dizer pô mas é a monja da ikan é a monja da ikan ficou paralisada seis anos sim sim eu entendo eu entendo eu sei que a senhora entende mas pra que as outras pessoas também se dêem conta que muitas vezes elas estão paralisadas e elas não não querem enxergar mais a gente tem que enxergar porque depois então a situação se abre isto o momento é maravilhoso muito obrigado muito obrigado pela partilha tá muito bem muito bem desculpe estou sempre olhando o tempo eu acho que pode ser que corte em qualquer instante né então vamos vamos encerrando porque pelo contador aqui já passou os 40 40 minutos tá então realmente sugiro vamos encerrando por aqui eu vou fazer a conversão vou postar no youtube e realmente vamos vamos nos cuidando fique em casa sempre que puder se precisa sair use máscara evita aglomerações de pessoas e se cuida vai demorar mas isso passa tá então vamos só fazer dedicatório e encerrar por hoje que os méritos e nossa prática se estendam a todos universalmente para que junto com todos os seres realizemos o caminho de Buda muito obrigada e cuide-se bem tá gratidão então encerrando por aqui bye bye ok encerrando e aí e aí